E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, como o título do vídeo aí diz, é MK-84, MK-84. E de bônus, vamos fazer um reabastecimento aéreo. Esse vídeo é um complemento do vídeo anterior, pessoal. Como vocês viram lá, o vídeo estava bugado demais. Aquele mapa da Síria para o F-16 estava meio complicado. Então vou fazer outro revo aqui, para ficar mais certinho para vocês. No mesmo esquema, joga duas bombas e depois procura o avião-tanque. Pera aí. Só configurar o arroz com feijão aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos diminuir isso aqui. Meu preset aqui é o 8. O HF. Dodge, 1, 1. Requestra o taxi para a camisa. E alguém em casa? Dodge, 1, 1. Requestra o taxi para a camisa. Obrigado. Ok, ok, ok. Bora lá. F-16, você vai, pai. Vamos lançar duas MK-84 e depois vamos fazer um reabastecimento aéreo. Coisa simples. É só para substituir o vídeo anterior. Que o mapa lá da Síria estava bugando demais, que vergonha, filho. Eu nunca tive problema com bugagem de mapa, filho. Mas é que negócio, né? O mapa do DCS, né? Não foi eles que fizeram. Pelo menos, pelo que eu me lembro, era. Aqui em Nevada já está quase tudo certinho, filho. Até para entrar na pista, você tem que permitir. Lá na Síria, não. Enquanto você não estiver dentro da pista, os caras não autorizam, filho. Olha aí, como é que ele está bonito? Haha, olha o tanque lá. Vazinho, ó. Voltou com 7 mil, filho. Vamos colocar 9 mil libras. Coisinha simples e rápida. É, duas MK é foda, filho. Vou ter de dar uma aceleradinha ali para subir. DCS-8, F-16, C-Viper. Vamos lançar duas bombas e depois reabastecimento aéreo. Vamos colocar... A ideia é colocar 9 mil libras de combustível. Você quer ver uma coisa? Aqui, ó. Na cabeceira da pista. Opa! Mais um pouquinho. Aqui, ó. Você quer ver? Viu? Isso que era para ter acontecido lá no mapa, lá. Parou ali? Pede permissão. Lá na Síria, não. Enquanto você não está dentro da pista, os caras não autorizam, filho. O pessoal do DCS disse que ia consertar isso até o final do ano. Ia implementar um novo sistema de ATC aí. Esperar, né? Fazer o quê? Enquanto isso, o H-64 está chegando aí, pessoal. Não sei em que dia que eu vou colocar esse vídeo. Mas se não chegou, está chegando. Pelo menos na pré-venda, que é para fevereiro, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ok. Primeiro, eu giro para a esquerda. Beleza, beleza, beleza. Vamos voar! Vamos subir, pessoal! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Vamos voar! Vamos jogar duas bombinhas ali. Procurar um avião-tanque. Encher de combustível e depois voltar para casa. Vai ser moleza! Reabastecimento aéreo, pessoal. Só depois que eu lançar as bombas. Voltei para pegar uma altitude aqui. Estamos no mapa de nevada. Não vai ter bulgagem aqui, não. O trem aqui roda lisinho. Eu gosto desse mapa. Não tem água. Gasta pouco recurso gráfico. O céu aqui está sempre como o céu de brigadeiro. Brigadeiro! Para quem não sabe, céu de brigadeiro. Esse céu limpo aí, ó. Vamos trocar para o waypoint, onde vamos jogar as bombas. Waypoint 2. Está a 57 milhas. Enquanto isso, a gente pega uma altitudinha aqui. Para quem não sabe, aqui no mapa de nevada, a média do terreno aqui é de 5 mil pés. Então, quando você calcular a sua altitude aí, pode jogar mais 5 para baixo. A média do terreno aqui é de 5 mil pés em relação, é lógico, ao nível do mar, né, pessoal? 5 mil pés é muita coisa, viu? Vamos subir. Deixa eu ver o que eu preciso. Não, 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 não. Esse aqui não vou precisar. Esse aqui eu já desliguei, beleza. Só deixar o Masterma ligado aqui, sei lá se eu esqueço. Missão de treinamento, a gente relaxa, né? Esquece dos procedimentos. Doze mil pés em relação ao solo. Altitude do radar, treze mil pés. Ó, só chegar um pouquinho para frente aqui. Melhorou. Quinze mil pés. Altitude do radar e vinte mil pés altitude barométrica. Acho que aqui vai estar bom. Ah, é, mostrar os alvos lá, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. O nosso salvo é o mesmo lá do mapa da Síria. Esse paial disfarçado aqui, já aproveitei e deixei um soldadinho aqui para... Entrar de lá. Boxa, como diz o outro. Isso aqui é bônus. Se a explosão atinge eles, é bônus. Se não pegar, não tem problema não. O objetivo é acertar esse edifício aqui. Coisa simples, pessoal. Com a bomba burra, tudo é simples. Modo CCIP, aponta, visualiza e joga a bomba. Ah, é, deixa eu mostrar aqui. O nosso avião tanque aqui, ó. Ele está bem aqui do lado, aqui, à minha esquerda. Ah, mais ou menos algumas centenas de pés acima de mim. Ele está lá em cima. É, deixa eu dar uma coçada aqui, pessoal. Beleza. Estamos a 36 milhas do alvo. 16 mil pés. Vamos subir mais um pouquinho. Que o alvo é grande. Eu acho que dá para ver de longe. Olha lá. Já baixei para 6 mil libras. Quando eu encher o tanque, vai dar 9 mil libras. Vai ser rapidinho, pessoal. A ideia é sair daquela bugagem lá. Quando eu fiz o vídeo anterior lá no mapa da Síria... Quase que o programa parou e falou... Não, desce e reabastece. Ah, se você olhar o vídeo anterior, vocês vão ver lá, fi. Que vergonha, fi. Sério, eu nunca tive problema com o mapa, fi. Nunca tive problema com o mapa, fi. Engraçado que eu fiz vídeo com o F-18. Com o Mirage. O Sirrela e não teve essas coisas, fi. Ok. Só configurar rapidinho aqui. Armamento AG. AG, fi. Eu vou lançar as duas, que eu não sou bobo, né? Eita, eu vou usar esse preset aqui. Só vou mudar para CCIP. Ah, beleza. Eu não vou precisar. Não vou precisar. A altitude onde o radar já está ligada. Só ligar esse aqui, que eu não sou bobo. Beleza. Só esperar chegar a hora de descer. Depois nós configuramos o tacã, o rádio e vamos atrás do avião tanque. Vai ser moleza, senhores. É bom fazer révoa assim, ó. Você sai de uma missão e depois faz o révoa. Só para não ficar naquela meia-smissile de já estar atrás do avião tanque, né? Aqui a aeronave já gastou combustível, já trocou o peso que estava original no preset. Na hora que ela decolou. A princípio devia ser assim, né? E aqui não tem edição não, pessoal. Não é igual aqueles vídeos do outubro, não. Onde você vê aqueles pilotos real, os caras já conectam. Parece que é a coisa mais simples do mundo, filho. Vai nessa. Vídeo editado, todo mundo acredita, né? É só cortar e falar, não, ele reabasteçou nesses 5 segundos aqui. Ha, ha. Vai nessa. A sorte é que o F-16 reabastece com lança. É por isso que eu gosto, que é um pouquinho mais rápido, né? Ok, vamos nos preparar para descer. Ok, 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 ok. Tá tudo ok, né? Tá, tá, tá. Beleza, vamos descer. Já tem mais ou menos 12 minutos de vídeo. Esse vídeo aqui é para substituir o vídeo anterior, pessoal. Apesar de eu ter postado ele. Tive de postar, né? O trem estava bugando. Espera aí. Vou jogar duas bombinhas ali. Já, já eu volto. Beleza. Só tirar aquele aí, ponte, de lá. Dá para ver o alvo lá? Impossível, né? Um trem daquele tamanho. Vamos ver se a gente acerta. Ó, um, dois. Ih, pegou bem na pontinha, filho. Ai, ai, ai. Ó, pegou, filho. Ih, pegou todo mundo. Pegou todo mundo. O prédio destruiu. O saudadinho. Ó lá. Ó, ó, ó. Ó. É um palhão de munição, pessoal. Peraí, ó. Peraí, ó lá, ó. Ó, os trens subindo aqui, ó. Só colocar esse, esse... Esse alvo aí e fazer um teste. Vocês vão ver. O tanque fica bonito. Beleza. Missão compreenda. Agora é achar o avião tanque. Olha lá. É. Até agora não deu nem um bugado. Aqui nem a Síria, não. Não, filho. Beleza. É. Agora sim, gostei. Agora sim. Vamos atrás do avião tanque. Deixa eu ver se eu acho ele no radar aqui. Ele deve estar bem alto, filho. Deixa eu só configurar o Takan aqui. Ah, blá, 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 blá. Takan. Peraí, pessoal. 31 ou é o 32? Eu já nem lembro. Mas eu acho que é 31x. Peraí. Acho que é 31x. Vou descobrir já, já. Opa. E, ó. 31x. Acertei. E o rádio, o preset é 18. Vamos ver onde ele está. Uhul. Ha, ha. 25 mil pés, filho. Nossa senhora. O cara está lá no espaço. Só testar um negócio aqui. 25 mil pés, filho. Cruz credo, filho. Ok. Funcionando. Devia ter testado isso quando estava em terra, né? 25 mil pés. A minha direita aqui é a 32 milhas. Nossa senhora. Peraí. Vamos subir. A minha direita. 30 milhas. 25 mil pés. Olha ele ali no radar. Vamos subir. Para cima e avante. Agora pode gastar combustível. Está subindo. Não tem problema, não. Olha ele ali. A ideia é substituir o vídeo anterior porque o vídeo estava bugado. O mapa da Síria lá me passou vergonha, filho. Teve uma hora que eu cheguei do lado do avião. Tem quase que a aeronave parou e falou. Para aí. Enche o tanque. Eu nunca tive problema com o mapa, filho. Deixa eu ver como é que está o nosso amigão lá. Ah, beleza. KC 135. Aqui é onde o Mancebo fica, ó. Aquele cara que enche o nosso tanque. É ele que dá as babeiradas, né? Eu não, viu, pessoal? Meu trabalho é ficar paradinho lá. Ok, para a esquerda. E continua subindo. 23 milhas. Nossa Senhora, está longe. Vamos dar mais um gás aqui. Já sei. Vamos subir devagarzinho. Já que ele está longe. E pelo visto ele está indo para lá, filho. É isso mesmo? Só diminui isso aqui. Ih, ficou fora. 22, 23. Lá no Falcon BMS, essa cor do rode aqui pode ser mudada. Eu acredito que não é real isso. Mas, já que tem aqui com esses mapas de deserto, se você trocar a cor, seria aceitável, viu, filho? Beleza. 25 mil. E o nosso avião tanque está à minha esquerda, 19 milhas. Pelo que eu estou vendo, ele está vindo para cá agora. Ali, ó. Rádio está ok. Beleza, ele está vindo agora na minha direção. Agora sim, a minha ajudou agora. Obrigado. Agora, vamos reabastecer, pessoal. 17 milhas. Quando ele estiver no alcance visual ali, eu mostro para vocês. 16 milhas. 16 milhas. Cadê você? Aí, deve ser o idioma biônico, né? 16 milhas num céu desse. Estão vendo na minha... Não, só brincadeira, pessoal. Pegadinha. 15 milhas. Está na minha frente, viu? Joga ali para a esquerda aqui. Para a esquerda, para a esquerda. Fica à esquerda. Beleza. 14 milhas. Nem sinal. Nem sinal, viu? Realmente, está na nossa frente ali. Mas está a 14 milhas. Não dá para enxergar nada aqui, não, viu? E eu já estou ficando é velho, viu? Não, estou vendo mesmo, não. Brincadeira. Não dá para enxergar, não. Não dá para enxergar nada aqui. 13 milhas. Está na nossa frente. Joga ele mais para a esquerda. Eu quero que ele passe pela esquerda aqui. 12 milhas. 12 milhas. Estou enxergando nada. Não, 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 não. Ainda não. Nada à vista. O que é isso aqui? Ah, oi de ninja aqui, ó. Estou vendo ele aqui. Está vendo o mouse aqui, ó? Bem aqui, ó. Ah, rapaz. Estou velho, mas não é tanto assim, não. Está vendo o mouse amarelo aqui? A cruzinha amarela? Ele está bem ali, ó, pessoal. Eu não sei se no seu monitor você vai ver, mas eu estou vendo. Bem aqui no mouse. Cruzinha amarela. Espera aí. Só de ligar isso aqui. Beleza. Opa, perdi. Perdi, não. Estou vendo, estou vendo. Está bem aqui, ó. Bem na cruzinha amarela aqui, ó. Não sei se o seu monitor vai dar para você ver aí, mas eu estou vendo. Vou até acelerar aqui. Já vou deixar isso aqui ligado, que eu não sou bom. Perdi, perdi. Cadê, cadê? Estou vendo, estou vendo. Coloquei aqui no alto. Bem aqui na cruzinha, ó. Dá para ver no seu monitor aí? Cruzinha amarela aqui no HUD. É, estou tão velho assim não, pessoal. Só avisar para ele que eu estou aqui. Beleza. Agora sim, vamos fazer o nosso reabastecimento aéreo. É, eu estou com 4 mil libras. Quando encher o tanque vai dar 9 mil libras. Vai ser rapidinho, pessoal. Quando for necessário, eu coloco 3 tanques aí. Aí você fica alguns minutos atrás dele. Aí não tem graça, né, filho? Não tem graça mesmo. Aí, Lelá. Agora dá para vocês verem, para você nem mostrar, né? Radar desligada. Mamento off, 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 off. Bocau de reabastecimento aberto. Agora é só me aproximar dele ali agora. O começo do vídeo é um lançamento de duas MK-84. Agora vamos ver reabastecimento aéreo. Estou postando esse vídeo para substituir o vídeo anterior. Eu estava lá no mapa da Síria e na hora que eu fui reabastecer, o trem estava dando bugada. Oh, mapinha vagabunda. Ok. Freio funcionando. Deixar o rádio aberto. Agora sim, pessoal. Sem conversa fiada agora. Vamos chegar do lado ali, com o que não quer nada. Sei lá se ele assusta, né? Sei lá se ele assusta. Ah, não acredito nisso, pô. Eu não acredito nisso, pô. Para lá, senhores. Opa! Opa! Vem cá, parceira. Enche o tanque aqui. Tem que terminar o vídeo. Já deu 26 minutos aqui, fi. Ai, ai, ai. Pior que é isso mesmo. 26 minutos, fi. Mais perto. Mais perto. É, tem alguns revos que é esquisito. Enquanto você não está na bunda do cara, o cara não libera, fi. Bora lá, senhores. Agora que a coisa vai ficar séria, como diz o outro. É aquele esqueminha. Relaxa aí. Mãos leves, mãos leves. Manete, ó. Mão de seda agora. Senão não tem jeito, fi. Bem devagarzinho. Sem até pressa, não. Olha lá o jeito que ele está cooperando para nós hoje. Estão preparados para se contato. Claro. Olha lá. Beleza. Pode ir, pode ir. Engraçado. Eu tive a impressão que ele liberou mais cedo que lá no mapa da Síria, fi. Mas tudo bem. Ok. Liberado. Bora lá. Agora sim. Vamos ver se a gente enxerga aquelas luzes. A da esquerda dá para enxergar bem. Agora a da direita, fi. É complicado, fi. E como você não pode dar zoom aqui, né? Senão não fica realista. Altura um pouquinho para cima. Ok. Eu estou enxergando a da esquerda. A da direita está muito para trás. Significa que eu tenho que ir para frente. A altura eu já acertei. É impossível que esse cara vai virar agora. Pegou, pegou. Beleza. Agora mantém nessa posição aí. Mantém, mantém, mantém. Mantenha a posição. Para frente. Para enxergar a luz da direita aí. Mantenha a posição. Mantenha, mantenha. Mantenha a posição. Mãozinha, mãozinha, mãozinha. Dá para enxergar a luz ali agora? Ó, um pouquinho para frente. Já, já ele enche, pessoal. Já, já ele enche. Desde que você não desconecte. E aí, 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 aí. Para trás, para trás. Desconectou, desconectou. Vai, segura, segura, segura. Nossa, está tostinho, filho. Segura, segura. Para frente. Para frente. Vai soltar, vai soltar. Soltar, soltou. Espera aí. Só ajustar esse trem aqui. Está torto demais aqui. Mais para a direita. Melhorou. Eu vou para a direita, o cara vai para a esquerda. Fica quieto, cidadão. Pegou? Não, pegou não. Um pouquinho para frente. Para frente. Para frente. Está torto demais, filho. Está torto demais. A linha. Opa, peguei, 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 peguei. É, vai ter que ser aqui mesmo, filho. Ai, ai, ai. Soltou de novo. É, dá para esticar aqui, não. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Para frente. Desce um pouquinho, acho que você faça besteira. Nossa senhora, filho. Não acredito no que eu estou vendo, filho. Espera aí, pessoal. Respira fundo. Respira fundo. Espera aí, espera aí. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Vamos voltar de novo. Respira fundo Respira fundo Tem problema não, parceiro Eu tô aqui só pra isso Vamos alinhar, vamos alinhar Vamos alinhar, senão fica difícil Alinha primeiro Ele tá fazendo a curva É, aí que é bom Deixa ele fazer a curva Os meus primeiros réu Era com o F18 Os caras sempre fazendo curva Falei, ah é? Desce, tá A altura tá certa Pra frente Pra frente Pra beba não Deixa ele fazer a curva Pra frente Pra frente Tá vendo a luz da direita? Olha lá, quase no meio Quase, pessoal Falei quase Agora sim Vai pegar não Tá muito pra frente Opa, fica aí É, tem dia que é esse mesmo O cara quer estragar Seu dia Ele quer cortar Seu almoço Um pouquinho pra frente Só um pouquinho Faz parte do show Beleza Para aí Tá vendo lá? Pega É, eu sei Eu sei Isso que eu tô tentando Mantei aqui É, fi Tão afim de estragar Meu dia hoje Pegou Pega 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 Ai, ai, ai Que coisa horrorosa Fazer o que, né? 34 minutos de vídeo Nossa senhora 9 mil libras Se alguém me falar Se alguém me falar Que na vida real Não é assim, meu filho Eu chuto o balde Vou pra casa O avião tanque Vai ficar aí Não tem problema não Olha lá 9 mil libras De combustível Eu, hein? Descesso F-16 C vai Reabastecimento aéreo Você viu Que sofrimento Foi ali, fi Já fizemos Revos melhores, né? Bem melhor, fi Bem melhor Isso eu garanto Espero que o vídeo Tenha sido útil, pessoal Qualquer coisa Posta uma pergunta aí Descesso F-16 C vai, fi Reabastecimento aéreo Do F-16 Aqui no mapa De Nevada O vídeo anterior Tava dando as bugadas Lá no mapa Da Síria Fui passar pra cá Passei vergonha Nossa Senhora Mas eu garanto pra você A vida real Daquele jeito ali Não é só chegar E conectar E papar, não Você vê aqueles vídeos De reabastecimento aéreo É tudo editado, fi Mas podia ter sido melhor, né? Vou ver se eu posso Outro vídeo Mas nesse mês Do F-16 É só Esquece de assinar E não dá o joinha, não, pessoal Valeu Fui Tchau 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 Tchau